Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja Blood Moon. Eles estão com diversas milhares de cartinhas novas para vocês poderem se aventurar em montar os decks de todos os seus formatos preferidos. E lembrando que eles estão com frete grátis nas compras acima de 200 reais em singles. Se a sua compra for apenas cartinhas avulsas e a compra passar de 200 reais, vocês têm o frete grátis. Isso mesmo, então aproveita e chama os seus amigos e amigas para comprar várias cartinhas e juntos vocês economizam bastante no frete. E além disso, temos também o cupom de desconto GUMACINCO. Utilize esse cupom para 5% de desconto em toda a sua compra. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala rapaziada, nós estamos aí de novo com mais um gameplay físico de pauper para vocês. Novamente jogando com o meu brother André Manente do canal do O Motivo. O link aí vai estar na descrição para vocês acompanharem. Eu duvido que vocês não conheçam já o André, mas para quem não conhece, dá uma seguida lá no YouTube. É um dos maiores criadores de Magic do mundo e acho que da América Latina é o maior aí. E estava lá com ele jogando um pauperzinho maroto. Dessa vez a gente jogou com um deck novo que é o Mogwarts ou também Goblins Combo. Que é um deck que particularmente eu gosto demais. Que utiliza a carta nova do First Day of Class. O Andrézinho estava jogando com o seu tão querido Burn. É uma match bem complicada para o Mogwarts. Eu até falei para ele que eu queria testar essa match só para ver a correria e o desespero do meu lado. Para tentar combar o mais rápido possível. O deck do Mogwarts consegue combar até que rápido. Relativamente rápido ele consegue fazer acho que um turno 4 consistente. Turno 3 às vezes. Dependendo das mãos acho que dá para combate até turno 2. Se tiver o Goblinzinho que faz tesouro quando morre. Aqui ele fez turno 2. Não fez o Termo Alquimista que seria bem ruim para nós. Então ele fez aí uma Curse que é um pouco complicada. Mas ainda dá para lidar já que ela dá 1 de dano por turno apenas. Já o Termo Alquimista consegue dar às vezes 3, 4 de dano em um turno e já dificulta demais. Aqui eu não tive muita opção. Minha única player a fazer é o Night Whisper. Eu poderia ter feito a land virada que tinha na minha mão e só comprado uma carta com a estrela e feito outra estrela. Mas eu precisava muito comprar rapidamente o combo. Eu estava com os unerfs. Aí eu aproveitei também para ficar com 8 cartas da mão e descartar a Matrona. Para o nerf no próximo turno já colocar lá na mesa e buscar algum Goblin. Só que o Burnie, como vocês estão vendo, eu já estou com 8 de vida. Foi Sheenlight, Lava Spike, Lava Runner. Então eu já estou praticamente morto aqui. Um Fire Blast eu acho que já me mata porque tomou 2 do Lava Runner. Mais a própria Curse. Tudo bem que a gente consegue bloquear então aqui com a Matrona. Fazendo o nerf nela e buscando aí a peça do combo. Que é o Putrid Goblin. Para quem não conhece muito bem esse combo, o Putrid Goblin é a peça principal do combo junto com o First Day of Class. Onde você sacrifica o Putrid Goblin para algum Goblinzinho que ou dá mais ou mais um ou adiciona mana. E daí assim você volta ele infinitamente porque o First Day of Class dá... Toda vez que uma criatura sob o seu controle entra em jogo, você bota o marcador mais ou mais um nela. Então isso aí anula o Persiste dele. Como o Putrid Goblin em T Persiste, ele volta com o marcador menos ou menos um. Ele volta um um barra um no total, mas daí com esse marcador juntando com mais ou mais um ele fica um dois dois de novo. É um Trigger então é só quando ele entra que acontece isso. Então quando ele entra em campo ele é um um barra um que pode morrer para um Eletriker, por exemplo. Então aqui eu já estou tomando milhões de burns. Ele bateu, eu bloqueei na Matrona porque eu tinha usado nerf para voltar na Matrona. Mas ainda assim, High Fire Blast fechou aí o caixão. Acredito que se não fosse o Fire Blast talvez eu tivesse alguma chance ali, mas no fim eu já embaralhei tudo porque não tinha muito mais o que fazer. Burn super rápido. Aqui ele tirou dois Curse of the Pierced Heart, botou dois Eletrikeres para poder interagir com o meu combo. Já que a Curse é muito lenta. E a gente está colocando aqui Duras e Nihil Spellbomb no lugar dos Drow que perde vida, que com certeza nos atrapalha. Eu perdi vida ali no outro jogo, mas eu acabei comprando. Talvez se eu não tivesse feito aquele compra dois e perde dois, o Night Whispers. Só que eu não teria como fazer acho que rapidamente as criaturas. Eu ia só ter feito turno três Matrona, do mesmo jeito que eu fiz ali. Então acho que não teria conseguido combar mais rápido do que o Burn e poderia me matar. Então e a Nihil é melhor do que esse Night Whisper, já que pelo menos é duas Manas comprar um e não perde vida. Perder vida que é o principal fator contra o Burn, que prefiro comprar uma carta menos e não perder vida. No caso ali do Nihil versus Spellbomb. E a Nihil também tem o Plus de ajudar contra o Lava Runner e tal. Então aqui no turno dois consegui fazer o meu Goblin pútrido. Ele está suscetível a tomar até de repente um Seer in Blaze, mas eu não posso ficar sem fazer minhas criaturas. A gente é baseado em criaturas o nosso combo. Então aqui ele deu Lava Spike, Needle Drop. Ok, tranquilo. Ainda dá para sobreviver. A gente tem falta só a First Death Class ali se a gente conseguir fazer bem. A gente conseguiria tentar combar, só se um Fire Blast poderia interagir. Então aqui do Res, uma das três do Res que eu coloquei do Side, a carta muito boa nessa match para nos proteger total desse Burn. Aqui ele tinha o Electricity, o Lava Spike e o Raio. Então o Raio era a melhor pick mesmo. Eu fiquei em dúvida entre o Electricity e o Raio por causa da interação que ele pode fazer contra o nosso combo. Muita gente vai falar, nossa, Electricity contra o deck, bota mais Burn que é melhor. Mas às vezes você simplesmente evitar que eu compre, porque o meu deck pode combar do nada muito rápido, é melhor. Seer in Blaze aqui, então eu sacrifiquei para dar mais ou mais um para o meu outro Goblin. Não anulo os três de dano, porque o Seer in Blaze dá dois alvos, três de dano em cada alvo. Então mesmo que eu sacrifique a criatura, os três de dano na minha cara vão vir. Então, pelo menos eu sacrifiquei ali o Goblin, o Mog Raider, para dar mais ou mais um para o outro Goblin. Porque não tem por que não fazer, já que ele já ia morrer, né? Então já estou com um dez de vida aqui, fazendo o Echor Wellspring. Que como a gente tem no deck o Deadly Dispute, carta nova aí de D&D. Dungeons & Dragons. O deck tem bastante artefato e as criaturas, Deadly Dispute aí aparecendo. Então a gente tem essa maneira de comprar bastante carta com o Echor Wellspring. Por si só ele é dois mana e compra um, né? Então o deck do Mogwars é bem resiliente e bem sinérgico nesse aspecto. Então aqui estou fazendo um nerf, voltando o Mogwars Raiders para poder ter uma maneira de me salvar desse Eletriclid, que a gente já sabe. Então o André aqui está fazendo o Suspendendo o Lift Bolt. Estou com dez de vida, então se ele comprar algum Fire Blast, já estou aí a possíveis três. Eu estou batendo no André, até agora já batei dois ataques, a gente pode bater quatro agora nesse turno. Nosso deck não vai Bushwalkering nem nada nesse gênero, mesmo tendo Matrona para você buscar. Nosso deck focado em combar, com um sacrifício, quase como um Aristocratas. A gente também tem meio que Shift Amunitions, que eu tirei, né, para dar espaço às cartas do side. É uma carta muito boa contra o B Fadas ou o Scred Fadas também. Mas nessa match aqui saiu porque realmente é muito lento. Aqui temos um dos finishers, né, Flamewoke Invoker. Que não é a melhor carta contra o Bunny, mas eu acho que como a gente tinha cartas peores para sair, pelo menos ele aqui serve como um 3-2-2 e é um possível finish cada gente faça a mana infinita. Então aqui eu só preciso realmente da peça do combo, né, do... Porque se eu tivesse a peça do combo eu teria tentado combar. Poderia pelo menos pensar em tentar combar, né. Que é a... First day of class, primeiro dia de aula, ou de classe. Não lembro agora a tradução exata. E aqui o Burnie, ele está meio flodadinho. Ele pensou em baixar land, mas talvez ele guardou ali porque realmente ele pode comprar Seren Blaze, outro, né. Ele está só com ele trick e duas lentes, agora que eu sei, né, porque estou vendo, mas na hora do jogo eu estava tremendo na base. Aqui também vale a pena salientar que Flamewoke Invoker eu posso pagar 8, sacrificando os Goblins para adicionar essa mana ali. Então eu tenho, teoricamente, 7. Eu consigo atacar 6 de dano, batendo. Então ele vai a 6, o Flamewoke Invoker quase mata ele. Faltaria mais um Goblin ou mais uma land para eu poder sacrificar e dar essas 8 manas e matar ele. Então também está meio tenso para o André. O deck do Goblin combo consegue bater com os Goblins também. Pasmem aí que Goblin também bate. A gente consegue ganhar batendo também. Às vezes é o que acontece mais nas match mais grinds. Eu não comprei a peça do combo, mas eu comprei a peça que busca a peça do combo. Comprei a carta que busca o First Day of Class, né. O Transmute aí, 3 manas. Então é uma mana a mais que eu vou ter que gastar. Ou seja, para poder jogar esse First Day of Class eu vou ter que gastar, sacrificar um Goblin. Então se eu tivesse comprado exatamente o First Day of Class ou já estivesse na mão, seria um Goblin a mais que eu poderia salvar. Aqui a gente está só vendo certinho, né, porque como eu sei do Eletriker e a gente estava jogando para criar conteúdo, eu estava ajudando o André para a gente saber o melhor momento para jogar esse Eletriker. E para que, claro, eu simplesmente não quero que ele jogue o Eletriker da maneira mais errada. Ele não conhece também totalmente o meu deck. Ele chegou a ver a lista do deck, mas eu expliquei como funciona o combo. Então eu fui fazendo todas as coisas com mais cautela aqui também, para não parecer que estou fazendo muito rápido, para a gente mostrar no vídeo bem legal como está acontecendo. O Goblin ali, o Putrid eu sacrifiquei adicionando mana. Então eu sacrifiquei os dois, porque como eu tenho o Nerf na mão, eu quero deixar essa mana preta aberta, né, da minha lane de UB. UB não, é BR. Então eu sacrifiquei dois Goblins. E aqui eu estou explicando para ele, né. Então eles estão, barra 1. Aqui era o momento que ele poderia dar o Eletriker, mas eu falei para ele. O Putrid Goblin, ele não entra com o marcador. Ele entra 1, barra 1, por causa que ele entra com o marcador menos 1, menos 1, do Persist, né. Porque aqui, ó, ele está, ainda está, o Trigger dele está na pilha, né. Ele está, se ele entrar, ele vai entrar com o marcador menos 1, menos 1. Então aqui ele ainda não entrou. Eu só sacrifiquei para adicionar mana, o Trigger dele está... Como o First of the Class é instantâneo, você pode fazer isso. Você pode sacrificar ele, com ele no cemitério ainda, para proteger de alguma carna on edge, ou proteger de alguma coisa. Então ele está ali, ó. Ele está só na portinha querendo entrar. Está querendo entrar. Então daí eu comentei para onde é. Eu acho que o melhor momento é agora. Porque ele está um menos 1, menos 1, e aqui eu só consigo salvar um Goblin. No outro modo, eu só conseguiria... Eu salvaria também um Goblin, né. Porque com dois Goblins, 1, barra 1, e eu sacrificando um com o Mog Raider, salva do Electricity de qualquer jeito, certo. Se ele der o Electricity com o Overload. Assim, eu salvo só um Goblin também. Então aqui eu tenho que escolher qual Goblin que possa salvar para poder continuar combando. Eu tenho um Nerf na mão, então... Teoricamente, no momento eu não me percebi, mas depois eu me liguei que é só ficar salvando qualquer um dos dois, entre Mog Raider ou o Putrid, porque eles vão ter ímpeto também, né. O First Day of Class dá ímpeto. Então outra maneira de você combar, além de mana infinita, é você ter dano infinito com este Mog Raider, depois do First Day of Class. Então, porque eu sacrifico para o Mog Raider infinito, e o Mog Raider entra com ímpeto, por causa do First Day, né. Se o André tivesse um Blocker, acredito que eu não teria ganho esse jogo, ou talvez as decisões que eu fiz poderiam não ter sido maximizadas. Eu acho que eu não fiz a melhor das decisões da ordem das jogadas aqui também. Então eu dei muita sorte também, porque eu comprei o Nerf. O Nerf é uma das melhores cartas do deck, né. É um mana, basicamente, reanimator neste deck. Volta qualquer criatura. Então o deck é bem resiliente nesse aspecto. Mas ali eu também teria mana infinita, e eu acabei esquecendo de pegar, né. Porque no First Day of Class você pode descartar uma carta e comprar uma carta, ou pegar uma carta de lição no side, né. Eu acabei esquecendo de pegar a lição, porque como eu tinha o combo ali, e se ele tivesse Fire Blast ele já teria me matado, então ele não tinha o Fire Blast. Então, eu fui no automático ali, né. Mesmo tentando criar conteúdo, eu acabei indo no automático naquela ideia. Geralmente o certo é ir com calma, porque a gente tá fazendo ali, gravando e tal. E detalhe que eu também cortei algumas partes, né. Pra facilitar pra vocês, porque realmente a gente ficou pensando muito em quais momentos fazer determinada coisa de eu tentar combar ou não, porque... Pra não atrapalhar muito as jogadas do André, porque... Como o André não conhecia exatamente muito o deck, também eu não queria parecer que eu estou me favorecendo disso, né. E aqui então, o André tá fazendo... Acho que ele fez a criatura que mais atrapalha, eu acho, o deck do Mogworts, porque a gente não tem interação pra tirar o Thermalquimista, a gente não usa raio, né, pra matar criaturas. E ele aqui já tá loucamente fazendo o Thermalquimista e dois Screw the Critics. Então foram nove de dano, oito até agora, nove de dano que o Thermalquimista junto com os Burnies conseguiu dar. Se ele virar aqui no passe, ele já tem então um turno perfeito, né. Nove de dano com o Burnie. Eu até fiz a Bounciland, eu tô com três Manas aqui, então Bounciland utilizando a Mana Vermelha, deixando a Preta na reserva. Eu pensei demais nesse... Acho que esse turno aqui eu demorei bastante, eu até cortei, como eu falei. Porque realmente foi... Se eu passasse pro André, eu acho que eu perderia na volta, né. Eu já tava com um Thermalquimista e duas montanhas. Qualquer coisa que ele faça ali já é muito dano. Oito de vida, na real eu tô, né. Porque ele vai fazendo o passe pelo menos o Thermo, uma vez. Então aqui é aquela jogadinha, como eu tenho o Nerf na mão, de descartar a Matrona. Tô pensando bastante nisso. Também pensei em descartar o Deadly Dispute, porque é capaz de eu nem ter tempo de usar ele, né. Mas como o Nerf volta a Matrona. E a gente já tem aqui uma das peças do combo, que é o Goblin Pútrido. Então eu preciso da Matrona, um Goblinzinho que adiciona Mana ou que dá mais um mais um. Aqui ele comprou um Cine Blaze, né. Dá pra ver ali pelo ângulo da mão dele. Só que ele precisa de terreno, né. Ele não comprou terreno pra poder dar esse Cine Blaze. Então aqui ele faz a Needle Drop. Se ele comprasse Land, seria Cine Blaze certo. Porque deixar o meu Goblin 1 barra 1 me atrapalha muito. Já que se ele já tá 1 barra 1 na mesa e ele morre, ele não tem mais o Persiste, né. O Persiste só faz o Goblin voltar se ele não tiver marcador menos ou menos 1 sobre ele. Então eu teria que ter uma carta que desce marcador mais ou mais 1 numa criatura da mesa, sabe. Então não tem nenhuma carta desse tipo no deck. Só tem o First Day aqui quando uma criatura entra, né. E quando o Goblin Pútrido tá na mesa com o marcador menos ou menos 1. Só se for depois de eu ter castado o First Day. Aqui eu comprei uma Land de Artefato Preta. Eu tô até ali com o Skick Prospector, que é o Goblinzinho que adiciona a mana quando sacrifica um Goblin. Que ajuda muito, né, a combar rápido, já que quando você tem o Goblinzinho pirata. Deixa eu botar ele na tela porque eu fiquei esquecendo o nome. Mas tá aí na tela o Goblinzinho pirata. Nessa lista que eu tô, eu não estava usando. Mas eu recomendo muito usar um dele, pelo menos. Porque ele é bem útil pra você combar. E como tem a Matrona, né, pelo menos umzinho dele só pra você buscar. Vale muito a pena. E ele consegue te facilitar de combar muito rápido porque adiciona bastante mana. E se você tiver mana infinita, você consegue voltar ele. Sacrificar também pra algum Goblin. E adicionar mana preta com o tesouro que ele cria, né. Quando ele morre. Então ele serve como Filter também. Ele é muito bom. Ele é Ramp, Filter. E é uma mana só pra baixar ele, né. Aqui, ó. Sacrificando o Goblin Pútrido. Ele tá com o Trigger de Voltado Persiste. E eu tô adicionando com a Montanha a segunda mana pro First of Class. Então ainda tem uma mana preta na reserva. Porque eu tô com dois Nerfs na mão. Então, novamente, o Nerf é a carta que a gente mais vai precisar usar. Porque a gente sabe que o Burn tem vários Removals, né. Porque todos os Burns são Removals, tirando lá o Spike, né. Então a gente tem que jogar em volta disso totalmente. E aqui ele tá dando High, então, no Goblin Prospector aqui, no Skirk. Então eu já tô sacrificando ele pra adicionar mana vermelha. Então eu tô com uma mana preta e uma mana vermelha. O André botou um dadinho com dois ali. Mas depois eu vou pegar um dadinho de colorido pra vocês... Pra facilitar, pra vocês visualizarem, né. Na hora eu deveria ter separado isso, mas... Mas enfim, daqui eu só tô explicando, né. Que eu virei a Bounciland pra adicionar a mana vermelha. E sobrou aquela mana preta. Então tá ali o dadinho pra adicionar as manas. E aqui a vermelha é do Skirk Prospector. É muito importante ter que saber exatamente quais as manas que sobram, porque... É bem contadinho essas manas pra combate, ainda mais contra o Burn. Então o André não deu High na minha cara porque eu iria a 1, né. O Thermalquimista iria desvirar e eu... Se o Thermalquimista virar agora eu iria a 4. O High na minha cara me daria apenas 3, 2, 4. Então eu iria a 1 de vida. Então se ele fosse um Fire Blast, esse High o André teria ganho agora. Então eu sei que ele não tem Fire Blast na mão também. Porque se ele tivesse Fire Blast, ele teria dado exatamente agora porque o Thermalquimista me mata. Então aqui eu consigo combar livre sabendo que ele não tem nenhuma resposta. Então aqui eu tenho o Nerf, né. Voltando o Skirk Prospector pra ter mana infinita. Então eu consigo sacrificar o meu Putrid Goblin. O Skirk também entra com o marcador mais um e ímpeto. E com o segundo Nerf, daí sim, também tive muita sorte. Porque como eu falei, é uma match muito complicada. Aí eu faço aqui o Goblin, volto a Maturana. Eu poderia ter voltado também o Goblin, o Mog Raider do cemitério. Só que eu queria mostrar um combo de outra maneira, já que eu tinha conseguido combar. Se eu volto o Mog Raider, eu posso sacrificar o Skirk. Eu posso sacrificar o Putrid Goblin, dando mais um mais um infinito pros dois Goblins que entram com ímpeto, né. O Putrid não fica mais infinito mais infinito. Ele sacrifica e volta 2, 2, né. Mas daí eu posso deixar os outros infinito mais infinito. E aqui, então, eu busquei o Flame Walker Invoker com uma infinita. Eu dou 20 de dano no Burn. Então, matando o Burn com os Burn do Flame Walker Invoker de uma infinita. Então, o 3 de Goblin mais First Day of Class. Sozinho não comba, né. Precisa de uma maneira de sacrificar ele infinitamente. Então, consegui aí pelo menos mostrar duas maneiras. O André também deu azar. Ele não comprou uma land. Eu acho que se ele comprasse uma montanha, ele teria ganho. Porque ele teria dado aquele City Blaze mais raio. E daí teria me poupado de fazer uma narração muito longa. Brincadeira, eu tô... Como se eu tivesse... Como se fosse ruim ter narrado aí essa partida, né. Foi bem da hora. Espero muito que vocês tenham gostado. No fim, pelo menos eu pude mostrar aí a segunda versão do combo. Mas se ele tivesse comprado a land, eu acho que o jogo teria durado 5 minutos. Porque a primeira foi muito rápida. A segunda que durou um pouquinho. E essa terceira ia ter acabado em 1 minuto. Pra vocês verem como é difícil pro Mogworts ganhar do Burn. Porque ele acho que deu muito azar. E eu dei muita sorte. Comprei dois no Nerfs, nesse e no outro também. Então só pra deixar claro. Só ganhei porque eu dei muita sorte. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o joinha. Ajuda demais aí a gente com essa força. Também divulga. Assiste, né. Se você estiver assistindo, você já vai estar ajudando nós de uma maneira muito da hora. Certo? Então é isso, rapaz. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixem seus feedbacks. Comentem aí se vocês acham que eu não deveria ter feito aquele Night Whisper no G1. Talvez eu não deveria ter feito. Talvez eu deveria ter feito. Porque daí eu me arrisquei. Eu consegui fazer Matrona com o Nerf. E baixar do Putri do Goblin com as três manas. Ao invés de só ter baixado Matrona. Eu acho que os dois de vida, naquele caso, não era muito relevante. Já que eu ia morrer igual pro Burning. Mas enfim. Eu acho que eu fiz certo. Apesar de ser dois de dano que eu perdi no G1. Ok? Então é isso. Só tentando criar uma polêmica aí. Pra poder fazer o vídeo bombar mais. Tá bom? É isso, rapaz. Muito obrigado. Um grande abraço. E... Falou!